Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de topper personalizados. Vou usar o aplicativo PixLab, vou clicar nele duas vezes para abrir, vou clicar em cancelar, vamos deletar esse textinho na lixeirinha, ok. Para o pessoal do Youtube que não estiver conseguindo ver a tela toda, aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão visualizar. Então eu quero colocar o fundo na cor branca, vou vir aqui embaixo, nesses dois quadradinhos, cliquei, vou clicar em cor, cor, cor branca. Isso é importante para na hora de imprimir, não gastar tinta da sua impressora, se você deixar cor verde, vai imprimir verde, aí vocês vão gastar muita tinta, tá? Então sempre lembre de antes de salvar, colocar o fundo branco, tá bom? Agora vamos aumentar aqui o tamanho da folha, então eu vou clicar aqui nos três pontinhos, tamanho da imagem e vamos colocar 2480 por 3508, ok. Esse é o tamanho indicado para o aplicativo PixLab da folha A4, tá bom? É o tamanho ofício da folha A4. E vamos começar. Vou vir aqui embaixo na letrinha A, sinal de mais, editar, vou digitar o nome tudo em letra maiúscula, Yuri, e dar ok. Agora eu vou trazer aqui para o meio, vou aumentar o nome por essa bolinha aqui do cantinho, e vamos colocar a fonte, tá? Então com o nome selecionado, letrinha A azul, vamos para a fonte do vídeo de hoje. Vou clicar aqui na fonte. Aqui nesse aplicativo tem essas fontes já disponíveis, e quem quiser aprender a colocar mais fontes aqui no canal, eu já ensino, e o link está aqui embaixo na descrição para vocês. Então eu vou clicar aqui em minhas fontes, e vamos lá na fonte do vídeo de hoje. Então eu vou usar essa fonte aqui, Dance Disney X5AQ, eu vou deixar direitinho escrito para vocês aqui embaixo na descrição. Vou clicar nela, e vou dar ok. E olha lá, gente, a fonte de hoje é desse jeito, tá? É uma das fontes da Disney, tá bom? Então cada vídeo que eu estou fazendo, eu estou fazendo com fontes diferentes, tá? E com aulinhas diferentes para vocês irem treinando e conhecendo as fontes. Então essa daqui é mais uma fonte usada da Disney. E aqui, gente, olha, a letra I aqui está um pouquinho cortada. Então eu vou selecionar o nome, letrinha A azul, vamos em ajuste, e eu vou ajustar aqui primeiro, eu dei um espaço, e vou dar um espaço atrás, olha lá. Pronto, já afastei um pouquinho, já não corre mais o risco de cortar o meu nome. Ok. Vamos colorir agora, sendo que dessa vez eu vou colocar uma textura. Em vez de eu colocar cor, hoje eu vou colocar uma textura. Então, ó, nome selecionado, letrinha A azul, eu vou clicar aqui, ó, gente, em textura. Vou clicar nesse quadradinho branco, e vou aqui, ó, na minha galeria. Então eu vou clicar aqui, ó, nos três tracinhos, galeria, e vou lá na pastinha, onde eu já deixei aqui, ó, separado a minha textura, tá? Lembrando que todas as texturas que eu utilizo, né, no vídeo, nesses vídeos aula, está tudo disponível para vocês lá no meu grupo, no Facebook. O link do grupo está aqui embaixo na descrição. Vou dar ok, e olha lá, gente, que bonitinha. Aqui eu posso habilitar ou não, eu prefiro sem habilitar. Ok. Pronto, o nome já está com textura. Vamos agora em contorno. Nome selecionado, letrinha A azul. Vamos procurar aqui, ó, contorno. Pronto, ó, contorno. Vou habilitar, e vou, deixa eu ver aqui, vou colocar essa cor amarela. Essa corzinha amarela forte. Quem quiser fazer mais cores, é só clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais, tá? Aí vocês fazem as cores que vocês querem. E vou aqui, gente, aumentar a largura no máximo. Tá? Pronto, já aumentei a largura no máximo. E vou vir, gente, aqui, ó, em sombra interna. Sombra interna. Vou habilitar. Vou colocar na cor preta. E vou só dar um realcezinho, tá? Deixa eu ver se foi para a cor preta mesmo. Deixa eu fazer com o dedo aqui. Que eu estou, gente, no celular, usando o mouse, tá? E quem quiser também usar o computador, também pode ir aqui no canal, eu já ensino. E o link está aqui embaixo para vocês, na descrição, tá bom? Então, ó, vou botar aqui no 10. Então, eu coloquei uma sombra interna. Essa sombra interna, ela vai por dentro da fonte, só para dar um destaque a mais, tá? Então, é sombra interna, cor preta, raio 10. Ok. E agora, vou fazer uma cópia. Então, ó, nome selecionado, letrinha A, azul. Vamos em copiar. Aqui, ó, cliquei em copiar. Pronto. Está resolvido. E vamos voltar lá para o contorno. Então, ó, contorno. Essa daqui, eu vou colocar a cor vermelha no contorno. E vou deixar a largura no 65, no máximo. Ok. E essa daqui, vamos diminuir. Vou deixar na cor amarela, do jeito que está. E vou diminuir aqui para o 30. Pronto. Resolvido. E vou colocar essa daqui, ó. Eu quero colocar essa amarelinha por cima dessa. Então, eu vou vir aqui em trazer para frente. Enviar para frente, ó. Tá? Essa daqui, ó. Vou selecionar a amarelinha que eu quero que vá para frente. E vou clicar aqui, ó. Em trazer para frente. Pronto. Resolvido. É só acertar agora aqui, um nome em cima do outro. Pronto. Agora, eu vou pegar um desenhozinho para completar aqui o nome, tá? Então, eu vou vir aqui no sinalzinho de mais. Galeria. Os três tracinhos. Vamos lá na pastinha. Vou pegar essa daqui. Lembrando que todas essas imagens já estão com o fundo limpo. E disponíveis para vocês lá no grupo. E para limpar o fundo, vocês podem limpar pelo aplicativo Eresia ou pelo site. E esses dois procedimentos, o link estão aqui embaixo na descrição. Ok? Aí, vou diminuir um pouquinho pela bolinha do canto. Para não distorcer a imagem. Aqui, eu vou dar uma acertadinha por esse tracinho. E vou encaixar aqui. Só diminuir só mais um pouquinho. Deixa eu ver como é que está. Diminuir só mais um pouquinho. Pronto. Agora, gente, eu vou mesclar. Por quê? Por que eu já vou mesclar? Porque eu quero dar um outro contorno somente em volta desse nome e desse desenhozinho aqui. Tá? Então, para isso, eu tenho que mesclar. Para fazer um contorno só. Então, eu vou vir aqui nos dois quadradinhos. Vou clicar nessa bolinha branca aqui embaixo. Vou selecionar a imagem com os nomes. Vou clicar nessa bolinha branca com os dois quadradinhos. Ok. Aguardar. Pronto. Já foi. Agora, é só clicar aqui nos dois quadradinhos para fechar essa janelinha. Resolvido. Agora sim, vamos dar o contorno. Então, com o nome aqui selecionado, que se transformou em uma imagem só. Vou clicar na bolinha do meio. Ficou azul. Vamos lá em contorno. Contorno. Vou habilitar. Vou colocar essa cor amarela. E vamos contornar. Pronto. E olha lá, gente. O realço que deu. Eu vou deixar no 10. Pronto. Ok. E olha lá. Agora sim, ó. O amarelinho contornou em volta de tudo. Por isso que eu tive que mesclar. Vamos dar continuidade. Vou deixar aqui embaixo. E vou pegar mais imagem. Então, ó. Vou vir aqui no sinalzinho de mais. Galeria. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Galeria. E vou aqui na pastinha pegar a imagem. Então, eu quero essa daqui com o fundo limpo. Ok. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó. Pela bolinha do canto. Pronto. E vou encaixar o nome aqui dentro. Tá? Então, olha lá. Ele tá indo pra trás. Então, eu selecionei o nome. E vou enviar aqui, ó. Pra frente. Pronto. Agora sim, ele foi pra frente. Vou diminuir ele por essa bolinha aqui do canto. Até ele encaixar dentro do desenho. Pronto. Aqui já tá resolvido. E vamos pegar uma outra imagem. Então, vou vir aqui no sinalzinho de mais. Galeria. Os três tracinhos. E vamos lá na mesma pastinha. Hoje eu vou pegar o número 2. Porém, eu tenho disponível do 1 ao 5. E vou tentar encontrar o restante. Tá, gente? Então, aqui ó. Número 2. Ok. Vou diminuir um pouco. E vou encaixar aqui, ó. Sendo que a gente tem que dar um destaque, né? Porque não tá dando pra ver direito. Então, com o número selecionado. Vamos em contorno. Habilitar cor amarelinha. Vou deixar no 5. E vamos em sombra também. Quem preferir nem precisa colocar sombra. Mas eu gosto de colocar pra dar um realce a mais. Tá? Sombra, cor vermelha. E no máximo. Ok. E olha lá, gente. Eu acho que fica mais bonitinho. Pronto. Vou mesclar, né? Pra unir. Porque aqui eu tenho três imagens separadas, né? Então, vamos mesclar novamente. Vou clicar nos dois quadradinhos. Bolinha branca. Vamos unir as três imagens. Vou clicar nessa bolinha aqui embaixo. Novamente. Ok. Aguardar. E só clicar aqui novamente nos dois quadradinhos pra fechar a janelinha. Resolvido. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Lembrando que o tamanho do topper é de acordo com o seu bolo. E aqui no canal também já tem vídeo ensinando. E o link está aqui embaixo na descrição. Então, vamos agora em... Deixa eu ir em contorno. Ó, nome selecionado. Contorno. Vou habilitar. Cor branca. Vou colocar no 10. Pronto. Não está dando pra ver, né? Porque o fundo está branco. E vamos em sombra. Sombra. Habilitar. Vou deixar... Quem preferir pode deixar na cor preta. Mas eu gosto que seja mais chamativo. Então, eu boto na vermelha. E vou colocar no máximo o contorno. Ok. Agora aqui, gente. Olha lá. Aqui ficou um detalhezinho que é ruim, né? De cortar com a tesoura. Então, deixa eu voltar lá em contorno pra ver se a gente consegue resolver isso. Vou clicar aqui novamente em contorno. E vou aumentar um pouco pra ver... É, saiu. Tá? Então, quem preferir pode deixar daquele jeito ou pode aumentar o contorno. Tá bom? Então, eu estou aumentando aqui o contorno. Ok. Tá? Já está pronto o nosso trabalho. Gente, tomando cuidado, na hora de salvar, não salvar assim, ó. Cortando a sua imagem. Porque vai ficar... O seu trabalho vai ficar cortado. Tá? Tudo que você põe pra fora, assim, da folha, ele salva só... Salva desse jeito aqui. E vai imprimir desse jeito. Tá? Então, tomem cuidado pra isso não acontecer. Por isso que eu acho legal vocês treinarem e colocarem pra mim dar uma olhadinha lá no Face. Que aí eu vou vendo as dificuldades e vou ensinando pra vocês aqui nos vídeos. Tá bom? E isso é uma coisa que eu normalmente eu vejo que acontece muito. Tá? Então, eu acho legal, tá? Treinem bastante e vão mostrando pra gente. E com isso que vocês também estão incentivando mais colegas a aprender. Tá bom? Então, eu vou salvar aqui, ó. Nos três pontinhos. Exportar a imagem. Vocês podem aqui melhorar a qualidade. Tá? Então, é só clicar nesse triângulozinho. Colocar em Ultra. E salvar. Tá? Aí é só aguardar. Pronto. Vou fechar aqui a imagem. E vamos lá na galeria. Galeria. Hoje eu não vou ensinar a fazer topper completo. E nem a configurar a impressora. Mas aqui no canal já tem vídeos ensinando. Tá bom? Então, depois com calma, dá uma olhadinha. E treinem bastante. E aí está mais um vídeo aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!